Isso aí, partiu a pista 6 e 11 da manhã Bora Chegamos na pistinha Então, bora manobrar Tirar as coisas do carro Pra quem não conhece Isso aí é o Chipmunk do Caio Teve algumas panes no último voo De alimentação, então Tá aí sem call pra testes no próximo voo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E também tivemos, é claro, a estreia do Stickão 60 Aqui, diga-se de passagem Foi um voo excelente, pessoal Então fiquem com os trechinhos aí Tchau, tchau! 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 Olha aí, o Stickão já voou Graças a Deus, tudo em ordem O voozinho bem sucedido Eu não sei como é que ficou o vídeo Eu preciso dar uma olhada aí Mas com certeza eu vou editar as melhores partes Pra vocês aí O Chipmuch também já fez um teste Teve uma planilha no último voo E agora o Kai já fez um voo sem um call Reinstalou E fazer mais alguns voos aí Até o horário da gente ir embora Diretinho no lugar Oh, dá um salve aí bonitão Bora lá, abastecer e vai de novo Olha a quantidade de motor Acho que o voo fica quebrado E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E é claro que eu tinha que fazer mais um voo com esticão, afinal um avião gostoso desse, é claro que eu tinha que experimentar de novo. Então, bora lá pra mais um voo. Música 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 Eu também não pude deixar de aproveitar aquele voo lento do esticão. Como todo estic voa lentão, sossegado. E também o nosso cinegrafista já estava com dor no braço, então eu tive que dar uma maneirada. Música Música Bom pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu deixo meu muito obrigado pra quem assistiu até o final. E se puder deixar aquele like, compartilhar com os amigos pra fortalecer o canal. Beleza galera, valeu, um abraço. Fica com o pouso do esticão aí. Música 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 Música